E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trollar a minha namorada pela primeira vez. Andressa, faz um tempo que a gente tá junto, a gente começou a namorar nesse mês, né? A gente começou a namorar no dia 3 de agosto. E gente, até agora eu só fiz vídeo fofinho com ela, sabe? Eu fiz vídeo de presente, eu fiz o vídeo do pedido de namoro, eu ensinei ela a andar no meu carro, eu só fiz vídeo fofinho. E agora eu quero fazer o seguinte, eu vou aproveitar a brecha, porque ela tá ali tomando um banho lá em cima, e vou deixar a câmera ali na sala gravando. E na hora que ela sair do banho e for lá conversar comigo, eu vou falar pra ela que eu tenho 3 filhos com outras mulheres. Isso mesmo, vou falar que eu tenho um filho com uma, um filho com outra e o terceiro filho com outra. Mano, eu não sei qual que vai ser a reação dela, porque ela sabe da minha vida inteira. Ela sabe que faz tempo que eu não namorava com ninguém, ela sabe que eu não tenho filho, né? Ou pelo menos ela vai achar que eu botei agora, sei lá, mano, eu não sei o que ela vai falar. Eu sei que eu vou pegar ela no pulo, vou colocar a câmera lá escondido, lá na sala, e vou esperar ela sair do banho pra gente fazer uma trollagem com ela. Mano, eu não sei qual que vai ser a reação dela, eu quero só pedir a ajuda de vocês aí. Deixa no like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, você se inscrevendo através desse vídeo, eu vou saber que vocês gostaram e eu posso trazer muito mais. Então capricha aí, ó, clica aqui no inscrever-se e ativa o sininho de notificação também, beleza? Bom, não vamos ficar mais enrolando, vamos pegar aqui, vamos posicionar a câmera e vamos fazer essa trollagem com a minha namorada. Vamos ver qual que vai ser a reação dela quando eu falar que tenho três filhos perdidos por aí. Vamos que vamos, vamos subir lá pra cima, não vamos descer pra baixo, vamos deixar a câmera do jeito. E a hora que ela sentar lá do meu lado, a gente entra em ação, vamos ver como que vai ser. Vem, Jack. Vem, Jack. Tomei? Tomei, achou um filme? Então, eu tô pensando aqui qual filme que dá pra nós assistir, sabe? Ah, sei lá. Fala um filme. Vem, vem, vem de suspense. Então, não sei. De comédia. Pode ser também. Ou suspense, da última vez que a gente já assistiu de comédia. É. Aham. Tipo, eu pensei no filme, é que eu tô assistindo uma série, então eu não tô vendo filme nenhum, sabe? Não sei, escolhe ele. Ah, vamos pegar, se eu não lembro de nenhum, suspense, eu não sei. Ah, vamos ver algum, coloca algumas opções ali e a gente escolhe. Tá vendo? Foi, Jack? Foi. É que eu queria falar alguma coisa com você, sabe? Fala o quê? Eu não sei como que eu falo. Ai, meu Deus. É bomba? Depende. Acho que já foi um dia, sabe? Ixi, marido. É que assim, eu não gosto de ficar nada, tipo assim, Sem falar, sabe? Eu gosto de, tipo, das coisas claras, assim, sabe? E ter uma coisa que eu tô escondendo de você e que eu não te falei. E eu queria te falar pra... O quê, mágico? Pra você saber e pra, de repente, tipo assim, Muitas vezes tomou uma decisão sobre isso, sabe? Você acha certo, tá sendo mágico. Não, tá. Eu não sei como te falar. Na verdade, eu tenho medo de te falar, sabe? Medo do quê? De você não aceitar. Ah, não precisa ter medo. Pode falar. Tranquilo, a gente conversa, tenta resolver, não sei. Então... Se você não falar, fica mais difícil. É que, tipo assim, é... Você sabe, faz tempo que eu tava solteiro, né? Se a gente namorava. Não, sei. E aconteceu algumas coisas, assim, né? No meio do caminho. Ah, é normal que você tava solteiro. É, então. Só que aconteceu umas coisas assim que... Não é coisa que ficou no passado, Uma coisa assim que vai... Que vai ocorrer pela nossa vida inteira, sabe? A gente vai tá velhinho e isso ainda vai tá... Nossa, mas o que que é? Então, eu... É que, tipo assim... É o que eu nunca te falei. É o que eu nem toquei no assunto. Mas... Eu tenho filho. Sabe? Você tá zoando? Não, na verdade. Não é Mike, é trollagem. Não, não é. Tô falando sério. Sério? Eu tenho três filhos, na verdade. Mike, do céu. Mas como você me falou isso? Mike, como você me falou isso pra mim antes? Isso é muito sério. É, então. Não, por isso que eu tô... Por isso que eu chamo você. Três? Três. Três filhos? Sim. Nossa. Um eu tive quando... Um eu fiz quando eu tinha 18. O outro eu fiz quando eu tinha 23. E o outro ele tem um ano. É o mais recente. É sério isso? Não, não tô zoando, meu. Olha pra minha cara, eu tô rindo. Ô Mike, do céu. Eu tô rindo pra falar isso. Sério? Meu, não dá pra acreditar. Eu tô falando sério, entendeu? Ô Mike, mas peraí, então. É cada filha de uma mulher... São três diferentes, sabe? Agora eu te falei, uma foi comigo mais nova, não tinha nem 20 anos. O outro tinha 22 ou 23, uma coisa assim. E o último, se eu não me engano, foi em 2019. Porque o bebê já tá com um ano, sabe? Fez um ano e semana passada. E a mãe veio me pedir dinheiro pra comprar presente e tal. E eu não sei, eu queria te contar, sabe? Nossa, sério, parece que eu fui pra Narnia agora e voltei. Meu, Mike, mas como você não falou isso pra mim antes? Isso é muito sério? Como que você quer isso quando é filho? Então, mas eu não escondi, sabe? Ainda, mas você ficou comendo do que isso, era muito importante. Não, é que, tipo assim, eu vim te falar agora. Meu Deus. Porque, tipo assim, eu acho que seria bacana como a gente tá namorando. Mas, pelo menos, você vê as crianças, ajuda? Então, eu não vejo, sabe? Como não, mãe? Isso tá errado. Então, e eu ia pedir pra ti, já que você tá junto comigo, pra você ajudar a cuidar delas, porque as mães não querem mais ficar com as crianças. Mas como você as mães vivem? Porque as mães tá tudo solteira, viram tudo interesseira, Andressa. Tá tudo fervendo no baile, entendeu? Não, você tem que ficar com as crianças, que é o sério. Mas deixa, seus filhos. Porque eu queria saber se você não pode me ajudar, sabe? Minha cabeça tá confusa agora. Ai, minha cabeça tá muito confusa. Nossa. Você acha que não? Não, tipo... Você acha, de repente, a gente pegar e cuidar dessas crianças juntas? E continua sendo namorada normal, sabe? Não tô querendo que você seja minha noiva, minha esposa, nada, assim. Se for pra ser um dia, sem problemas. Mas é que eu sinto que eu preciso dessa ajuda pra criar essas crianças. Porque pensa, três espermazinhos meus, tá aí no mundo, sabe? Não, eu tô... Eu sou... Aqui eu nem sei o que falar, tipo, eu tô muito perdida. Não, tá certo? Se as mães não querem ficar com a criança, com as crianças, né? Com seus filhos, claro que você tem que acolher. Você é pai, é o mínimo que você tem que fazer. Responsabilidade. Tá, mãe, tá certo, tudo bem. Talvez você tenha os filhos, mas eu só tô chateada de você não ter falado isso pra mim. Isso é muito sério. Faz quanto tempo a gente tá junto, que é um mês, namorando? Você devia ter me falado. Então, mas eu tô te falando, eu tô te falando agora, sabe? Ah, eu não sei, eu preciso pensar. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que criar. Um dia, você não tem filho, aí no outro você parece que tem filho e tal. As crianças não têm culpa, é claro. Eu só tô, assim, chateada com você de não ter me falado antes, porque, meu Deus. Mãe, que eu tô com você, só que você tá querendo que eu assuma os filhos junto com você. É difícil, porque eu não consigo nem cuidar de mim mesma, quem dirá das crianças. Eu posso te ajudar, mas, não sei, eu tô meio que perdida. Então, porque, tipo, é complicado e aí eu até pedi pra ti, assim, sabe? Se eu podia deixar um na sua casa de vez em quando, sabe? Ah, meu Deus, mas eu quase não fico em casa. Como que eu ia deixar? Então, meu, é uma barra aí que eu tô passando, sabe? Tem três três. Ai, que desculpa, eu preciso resolver. Porque eu fico o dia inteiro fora. Quando eu tô em casa, a coisa rápida vai passar pra comer. Então. Ai, mãe, que desculpa, eu tinha que conversar pra resolver. Eu tinha que conversar pra te falar, sabe? Você pode ajudar a assumir pra criar junto comigo, a partir de agora, como namorada? Eu posso te ajudar, sim, claro que eu posso te ajudar as crianças comigo. Você tá chegando com os olhos, eu não tô entendendo. Não é? Eu tô falando muito sério. Eu tô nervosa. Eu tô falando muito sério. Eu tô nervosa, eu não vou mentir. Eu tô falando muito sério. Ai, eu tô tentando ser calma e entender. E tentando entender a situação. Eu posso, sim, te ajudar a cuidar das crianças. Mas eu não posso ficar me intrometendo, porque eu não sou mãe. Eu posso te ajudar, sim, com alguma pessoa ou outra. A situação que tá, sabe? Gente, mas e quando as mães querem ficar com as crianças? Não, elas tudo... Mas sabe aí que tem sua mãe também, né? Que tem sua mãe ajuda muito bom. Tá tudo gastando dinheiro da minha pensão nos barços. Mas pelo menos você tá ajudando. Mas você tem que ver as crianças, Mike, também. Você tá vendo as crianças, pelo menos? Então, eu quase não vejo, porque elas não deixavam, sabe? Ah, elas não deixavam. Aí agora você quer que eu crie as três e parece que elas combinou, sabe? De fazer isso. E aí, agora eu quero saber o que você acha? Ah, eu acho que... Ah, que eu tô tão confusa. Mas o certo é você ficar com as crianças, com seus filhos, né? As crianças não têm culpa nenhuma. E nem podem estar passando por isso também. Sentindo desprezo de mãe. Isso tá horrível. Agora, eu me colocar numa situação dessa, um pouco mais difícil, tá? Mas você quer ajudar? Você acha que é tranquilo? Você acha que dá pra... Você quer continuar comigo depois disso? Sim, a gente pode continuar. É que... Mike, é que é muito estranho. Minha cabeça parece que tá em arme agora. Eu posso te ajudar, sim. Só que eu não posso assumir esse papel de mãe das crianças, sabe? Pode te ajudar, tudo bem. Não tem problema. Mas um tem o quê? Um ano de idade? Um ano. Eu fiz um ano. Acho que eu não sei nem pegar uma criança no colo. Então, um ano. A gente precisa da ajuda da sua mãe. O outro já tá mais velho. O outro tá ali com os... Acho que tem 12 anos. E o outro? Ah, o outro. É tudo menino? Ou tem alguma menina? Tudo menino. Tudo menino? Tudo menino. Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, não. Pensão tudo bem. Mas triste, hein? Ah, mas... É complicado. Fazer o quê? Tem que pagar. Tem que ajudar. Ajudar financeiramente. Tem que estar presente, né? Pra as crianças terem uma estrutura. Terem referência de pais. Mas, tipo... Entre a gente, você acha que vai mudar alguma coisa? Pode ser que muda no aspecto de se ver, né? Porque você vai ter que dar atenção pras crianças também. Vai ter que saber dividir. Mas muda? Você quer continuar comigo? Sim, vamos continuar. Porque eu queria falar pra você decidir, entendeu? Sim, vamos continuar juntos. A gente ir na morte. Você não liga? Você não liga? Não. Só que vai ser só diferente. Sério que você não liga? Então pensa, tá falando sério. Mike, para. Três. Tem seis, ó. Oito. Nove. É zoio, né? Zulano. Falhaço, sério? Ah, Mike, sério. Ah, meu. Eu tô com foca. Eu tô mal consigo. Eu queria ver sua cara. Ah, eu não acredito. Ah, palhaçada. Pelo amor de Deus, tá aqui com a mão suando. Tentando manter a calma. Mas aí, já pensou? Três filhos aí perdidos? Não. É filho, né? Com três mães diferentes? Então, pera isso. Três mães diferentes. Não, pô. Foi só uma brincadeirinha contigo. Foi só uma brincadeirinha contigo. Fica tranquila. Não tem nenhum filho por aí perdido, não. Que eu saiba. Que eu saiba. Então tá bom. Se eu tenho, a mãe não veio atrás. Pode ficar tranquila. Ah, eu tô tão bom. Sério? É zoeira mesmo. É zoeira. Ai, meu Deus do céu. Olha, Mike, você me coloca em cada situação. Ufa. Mas, enfim, é isso. Que situação? Ai, rapaziada. Você tinha que ver a cara dela. Tadinha. E ela ficou preocupada por mim. Eu percebi que ela ficou preocupada. Eu achei que talvez você ia ficar muito brava, de repente. Mas bem legal da parte da Andressa aí, né, rapaziada? Pegar e, tipo, entender. Eu, se eu conhecesse ela e ela viesse falar pra mim depois de um tempo que tinha três filhos, eu ia ficar com o cu na mão. Porque, né? Saber, né, mano? Qual que é. Mas é isso aí. Fica tranquila que eu não tenho nenhum filho perdido por aí, tá? Meu único filho é o Jack. Ó, meu único filho. É aquele ali, ó. Aquele cidadãozinho ali, ó. Né, Jack? Cachorro! Vagabundo! E bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que a Andressa ia ser uma boa mãe adotiva aí pra três filhos? Três filhos. Um japonês, um moreno e um branquinho, enfim. Olha, esquece, hein? Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Dá-lhe parabéns, a Andressa não ficou brava. Achei que ela ia ficar brava, mas... Se fosse alguns anos atrás, eu acho que eu ficaria bem brava. E, bom, é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. É o olho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!